Opa, voltamos aí com o Survivor, mais um abraço, muito obrigado pelo melhor sempre, vamos lá gente, salta essa zorra aí, cidadão Ok, não, voltinha, tá todo mundo aí do jeito que a gente falou, tá? Vamos pousar aqui agora, é esse cara aqui primeiro, tá? Não pode aterrissar? Por quê? Por que não pode aterrissar? Por quê? E o pode? O pode, pode? O pode, pode Tá, pode, aterrissa aqui, velho, ó Aqui, cara, pronto Ele trouxe pra gente, que isso aqui é recurso, cara, eletrônico, que a gente ganhou, tá? E agora, pode aterrissar? Por quê, cara? Terreno irregular Aff, velho Ah, tempestade de aria, que merda, cara Que merda, solta o jogo aí, deixa a tempestade embora, velho Pronto, agora pode, né, cara? Ah, que merda, tem que deixar maluco, filho da puta Tá, beleza Vamos aterrissar aqui o nosso foguetório Aqui, vamos construir Assim que o foguete tá aterrissado, tá gente? Os torneis aí, vamos começar a voltar a trabalhar de novo, olha aí, tá? A gente vai deixar esse foguetório aí Vamos retirar o material que a gente trouxe aqui Desse... Desse... Carinha aqui agora Ah, deixa eu ver aqui como é que tá o funcionamento, cara Eu trabalho 20 de 80 8 de 10 Ainda tenho 2 aqui ainda Falta esses caras aqui ainda Ainda, ainda um pouco de Falta um pouco ainda desses caras aqui, velho Tem que esperar um pouquinho mais, velho Tem que esperar um pouquinho mais Esse episódio eu acredito que vai ser Um pouco Vários conceitos a serem Feitos por causa da tempestade Esse episódio vai ser um pouco, né Vai ser mais tranquilo Vai ser rápido, eu acredito, né? Você, cara Bora ver o que tem material aqui Solta o jogo, cara Esse aqui é o quê? Ok Não, você não é nada Nada Tá, também não é nada Eu tô observando aqui em volta Pra ver se eu acho algum tipo de material aqui pra trazer, cara Esse aqui é metal, né? Esse aqui dá pra ver que é metal Aqui é metal Metal também aqui Vamos dar uma olhadinha, cara Se a gente encontrar polímero, tá? Mas metal aqui também Água ali embaixo Olha, muito metal aqui, cara De metal a gente tá fácil, tá, gente? Tá bem Mas isso aí Isso ainda é pouco, cara Isso ainda é pouco, velho Ó, tem metal aqui Tem esse cara aqui M aqui Deixa eu ver onde é que eu... Ah, eu tenho... É, tá Deixa eu ver Explorador, cara Vai pra aqui, ó Shift Direito Depois vai pra aqui Aí pesquisa aí, cara Tá, bora ver Eu vou voltar aqui Certo Eu tenho que agora escanear Eu tenho que ver o material aqui agora, né, velho? Onde é que eu tenho bastante... Era de dia Agora tá ficando de noite já, velho Isso tá dando um tempo aqui Pra ver se a galera Já conserta isso aqui Já faz isso aqui, né? O domo aqui Falta 24 ainda Voltou a produção Certo Voltou a produção Outra coisa que é interessante A gente já fez isso aqui, velho Olha aí Olha aí, cara Até a formagem, cara Olha aí Ficou fantástico, né, cara? Fala aí Ficou muito bom, velho Muito bom mesmo Cadê? Tá de noite? Eu não consigo enxergar aqui, cara Construindo no operante Já não tá mais Vamos ver já tá vindo ali Pra dar uma, né? Uma olha dela Deixa eu ver Não é nada Nada aqui também Não cai polímero, não, velho? Antes caía, cara Antes caía Agora não cai mais, não, é? Estamos procurando É metal, né, cara? Diferente Tá? Aqui não tem mais nada Aqui tem esses caras aqui, né? Tá? Então pega aqui Transporte Vem aqui, cara Pegar metais aqui Já coloca aqui também, tá? Pronto Coloca aqui Deixa esse cara trabalhar aí agora Esses caras aqui Eu posso começar A trabalhar com ele, né, cara? E aí, como é que tá aqui, velho? Primeira construção 31 de 80 Ainda falta ainda Ainda falta muito ainda Aqui ainda tem Ainda tem material aqui ainda Aqui também a disposição O drone tá trabalhando Preciso botar uma central de drone Para ficar nessa psicose, né, cara? A anomalia já foi analisada Setor 1.8 Já foi escaneada também Tá, velho? Eu preciso, velho Olha aí, velho Precisa limpeza aqui, né, cara? Por que eles não conseguem Colocar aqui, cara? Esse aqui não é Olha aí, velho Esse aqui não é Resíduo de rocha Coloca aqui, velho Resíduo de rocha, cara Por que não coloca? Por que tem que ir pra lá, velho? Olha o bug aí do jogo aí, cara Por que tem que vir pra cá? Ah Por favor, né, velho? Tá, gente A gente vai agora mandar Outra nave, tá, gente? Foguete de carga Eu vou fazer outra nave de carga Como? Com o que, cara? Deixa eu ver Com a fábrica de Eletrônico Uma fábrica de eletrônico Tá? E tudo de comida 80 de comida, cara Posso botar até um drone, né, cara? Um drone Pronto Lança aí, cara Tudo de comida e um drone Lança aí Porque essa comida Eu vou guardar, tá? Pra que a gente Quando chegue A galera A gente ter pelo menos Esse suporte de comida Precisa aqui de Reparo, né? Armazém tá cheio, cara É esse armazém daqui Que a galera não tá tirando, velho Depois eu vou usar o meu pod E vou poder fazer isso, velho Tá Então a gente vai ter que fazer isso aí, velho A gente vai ver como é que tá O fator da água Bem baixo, cara Eu perdi a água toda Foi, velho? Que merda, né, cara? Eu tenho que botar uma sessão de drone aqui, velho Não tem pra de correr, velho Não tem pra de correr Eu pensei Eu penso em não utilizar Mas eu tenho que utilizar Uma sessão de drone aqui, velho Vou botar aqui no centro Pra ficar mais ou menos aqui Se pegar aqui, ó Que merda, né, cara? Esse cara pega esses caras aqui Anomalia analisada Deixa eu ver aqui Kriptonita Que onda É, realmente tá pesado pros caras Os caras não tão aguentando, né, gente? Tem pouco drone pra muito trabalho, velho Esse aqui é prioridade? Não O que é que tá com prioridade? Esse cara aqui é prioridade? Não, né? Tá, então Eu tô tendo aqui energia Deixa eu ver aqui Produção 45 A demanda 24 Tá bom Tá bem, tá? Aqui Esses caras aí, velho Esses caras precisam trabalhar aqui, velho Eu coloquei um cara aqui perto, velho Não é possível, velho Olha aí, velho Recursos baixos Eu sei que tá baixo, cara Eu botei aqui Vou botar de novo, cara Será que essa é só um pequenininho? Ah, pelo amor, né, cara? Cadê a zorra? Aqui A terra industrial Tá Vamos colocar um pequeno aqui do lado, cara Não Eu vou colocar um grande meio, cara Ora Pronto Bora ver se eles colocam aí agora Não coloca Aí Não coloca, cara Até esse daqui encher Quando esse daqui encher Os caras vão carregar pro outro lado Quer ver? Escuta, cara Eu tô escaneado Eu construí no operante Que é essa daqui da água Tá O que é que tem aqui ainda, cara? Eu tenho um foguete pra pousar, né? Esse aqui já pode sair, né? Falta tirar o quê? Nada, né, cara? Deixa a gente terminar esse cara aqui Não tenho pressa mesmo com outro foguete mesmo? Deixa eu terminar aquele cara ali Que a gente vai tentar fazer E eu vou ter que colocar Uma central de drone aqui, né, cara? Ó Um pra sair Um pra chegar Uma central aqui, cara Vai ser aqui embaixo Porque Ali tá pegando ali Todo aquele material ali, ó Deixa eu ver Vai ser aqui, velho Vai ser aqui, ó Aqui eu não vou colocar Talvez eu não coloque Outra fábrica de polímero aqui Ou seja Outra fábrica de De Uma construção de Aqui eu vou botar Tem que ser Mas vai ser no meio, cara Aqui dá pra pegar Esses dois domos, né, cara? Deixa eu ver Acho que vai ser assim Qualquer coisa a gente tira, né, velho? Eu queria colocar Desse espaço pra colocar Uma terceira Fábrica de De combustível aqui, né, cara? Então eu vou colocar um pouquinho mais pra cá Que aí vai dar Vai dar Vai dar Pronto Constrói, cara Constrói Esse cara construiu aí agora Que a gente vai tentar mandar O outro foguete já veio, na verdade, né? Mandamos aqui Que a gente vai preparar aqui agora Esse terreno aqui agora, velho O que é que eu tenho de recurso hoje? Ok 78 Tenho nada de Fuji, né? Mas tá vindo aí, cara Nada de engenheiro Tem 17 polímero Ah, 30 peças de maquinário 188 combustível Isso aqui é bom, cara Isso aqui é bom Só que os caras chegam Já, já Detona logo, velho E aí, falta o que, cara? Falta só um aqui Pronto Dou um vasco agora A construção vai acontecer, cara É isso aí É isso aí, Zé É isso aí Vamos lá Fazer a construção aí, cara Mais dois aí Enquanto os outros Tá tudo marcado com noqueio Vou esperar eles encher aqui Na verdade A gente já tem já material, né? Disponível, né, cara? Deixa eu ver aqui 80 Marca alcançado 80 A gente tem 79 Dá pra chegar lá 20 Tá, beleza 10 Tá, beleza Vai ficar 7 Marca alcançado Foi o que a gente alcançou Elevação Sol Primeiro mano em Marte Feito todos esses pontos aqui, né, cara? Mas tudo bem Não tem importância, não Não tem problema nenhum, cara E aí? Central tá feita? Central tá feita Você aqui já pode cair fora, né, cara? Não vai com nada de dinheiro Drone 6 Vai embora Todos agora foram pra central agora O outro já pôs aqui, por favor Objeto destruindo Vem aí Fica só que eles não estão pegando-se a terra aqui, cara Beleza, chegou mais um drone Restante de material O que vai ter aqui, ó 75 de alimento E acabou nosso dinheiro, cara Não tem mais dinheiro, tá? Acabou nosso dinheiro Não tem mais dinheiro pra nada Vamos agora segurar a onda aqui agora O negócio é fazer agora O que a gente precisa, né? Esperar Ó 180, cara Eu tenho aqui quanto? 31 37 60 e tantos, né? A outra Tem 88, cara Com mais 20 aqui Vamos dar a hora pra construir outro domo, cara? Vamos dar a hora pra construir Preciso de dois Ou um pra fazer logo comida, cara Não Deixa eu pensar Deixa eu pesquisar Comparação da pesquisa Olha aí Telescópio de espaço e tal Certo Tá, tem que pesquisar a onda lá Pra poder continuar esse lance aí Eu peguei muita coisa pra engenharia Esse aqui, esse aqui é o que, cara? Arquitetura sustentável Reaproveitamento de água Telescópio Esse aqui que eu preciso É, pesquisar, velho Levantamento planetário Já tá fazendo ali agora Tá, o que é que eu preciso aqui Na parte robótica, cara Você Tá sendo, né? É, tá sendo 1% aqui de física Deixa eu ver, cara Tá, cara Tá, cara Dez quilos Dez quilos Dez mil quilos Não, não, não Deixa isso aí mesmo Bora Eu percebi, cara Que eu tenho uma coisa interessante aqui O que você tá fazendo, né? Libera aí Faz aí Faz aí A gente começou a limpar aqui Mas não deu certo Ou já foi Que tem quantos anos, cara? Com ele Tem dez E com você? Já tem já Já tá descendo Já comida já, cara Tá É, pegou Fazer funcionar esse cara aqui Deixa eu ver O que eu tava pensando aqui, cara Não era você, não Esse aqui, ó Queima Isso aqui queima Uma mistura de combustível e carbono Tá Que é extraído do local Pra liberar gases De efeito estufa Aqui melhora, cara A temperatura Do mundo Tem efeito O que é que precisa? Tá Eu tenho disponível dois, né? Consumo é mais dez de energia É, eu tenho três diferenciais de energia Dez de energia e um de combustível Monutenção, dois carinhas daquele ali, ó É dois desse cara aqui, ó Peça de maquinário Eu não tô produzindo peça de maquinário ainda, cara Então eu não posso colocar esses caras Não tô produzindo ainda Esse daqui é o seguinte Aqui Tá Aqui melhora esse cara aqui Vegetação Deixa eu ver Aqui cresce Esse cara aqui, ó Tá falando aqui As plantas morrerão ou crescerão De acordo com a qualidade do solo Por exemplo Esse cara aqui E esse cara aqui Quer ver? Aí, ó Temperatura e água Melhorar a vegetação Que esse cara aqui Ele melhora Se estiver menor que 40 E não funciona Com tempestade de areia Ou chuva tóxicas Tá Eu preciso desse cara aqui Mas eu preciso da Da fábrica de Desse cara aqui, velho De maquinário Eu tenho 30 Mas e aí, velho? Aí enche é tudo, cara Não dá certo Então eu preciso colocar Algumas coisas aqui Como por exemplo Domos Casas Educação E pesquisa Deixa eu ver aqui As casas que eu tenho, cara Consumo Manutenção 14 Espaço Residencial Aqui oferece menos conforto Durante o descanso Mas é um lugar lotado Aqui é pra Pra fábrica mesmo, cara Confio pra criança Que é creche Playground Escola Laboratório de pesquisa Bar espacial Bar espacial Enfermaria Complexo Quanto é esse complexo? Ser de concreto Dá quanto, cara? Quanto é que dá aqui, velho? 14 pessoas Vou colocar um Tá, vou colocar um E vou colocar algumas coisas interessantes aqui Tipo Bar, comércio Já vou deixar preparado Deixa eu ver Cresce, né, cara? Bar espacial Muito grande, né, cara? Um bar espacial É grandão, cara Não dá não Restaurante Enfermaria Academia Ao ar livre Tem essa mercearia aqui Que é pequenininha Nem vi o que é que ela precisa, cara 5 de... Tá Por segurança Luxo e compras Academia Ao ar livre Restaurante Cara, os caras gostam de comer fora Isso aqui é bom, viu? Um restaurantezinho aqui Me enfermaria, né, cara? Deixa eu girar aqui com R Isso Boa Deixa eu ver aqui Volta aí, cara Tem um jardim aqui Tem um jardim aqui Que é um só, né? Aqui é vários Vai, aqui é dois jardins Três, né? Vias pequenas Pronto Jardinzinho aqui Pronto, cara Deixa os caras trabalhar aí Agora A gente fez o primeiro domo, né? Tá começando Tendo a perspectiva De mais ou menos O que a gente acha Que vai acontecer Desculpa O outro lado do sol Uma ruína De um bunker antigo De concreto, cara Tem uma parte De documentos antigos Olha 1973, cara A gente ganha Dez estações De recarga Capé fabricadas Olha aí Eu acabei de comprar Essa merda, cara Quatro caixas d'água E quatro tanques de oxigênio Prefabricados Quarenta estátulas Prefabricadas Não Dez estações de recarga Estações de recarga, cara? Como assim? E revela a tecnologia Da área de robótica Área de engenharia Aqui, cara Robótica, engenharia Ou tecnologia social Social Está bem fraquinha, né, cara? Ganha quatro caixas d'água E quatro tanques de oxigênio Quatro estações de recarga Estações de recarga, velho Dez estações Pega este daqui Pega este daqui Quatro caixas d'água É, ganha para estes caras aqui Beleza, eu posso partir agora Com o foguete Posso Aqui está tudo Tudo, né, tudo Um pandemônio aqui, cara É, aqui os caras Tivessem maquinário Para a gente Guardar, né, cara? Já fizeram as casinhas ali Tem um bom material Para fazer Deixa eu ver aqui agora Uhum Fiação elétrica Primeiro, né, cara? Deixa eu ver aqui Você Eletricidade De um para o outro Beleza, pegou Esque, esque E agora Água, cara Pronto Água aqui Já está conectada Está conectando Luz para todos, tá? E água para todos, cara Eu tenho déficit de luz É 38, cara Preciso melhorar esse aí Mas só que o painel solar, cara Me custa, velho Manutenção 1, né? Tá Vamos colocar aqui mais Deixa aqui Que merda Toda vez que eu vou falar Eu esqueço Vai estar o shift, cara Ah, merda Pronto, acho que está bom Eu acho Eu acho, tá? Aí daqui Aquele que vai passar Para esses caras aqui Eu acredito, cara Ok Recurso baixo Condição de operante Problema com dole Sem suporte vital Por que essa merda Não carrega para aqui, cara? Ele joga aqui do lado, cara Mas não carrega para aqui Qual o problema? Qual o trauma, velho? Essa pedra aqui É diferente da outra Deixa eu ver Resíduo de rocha Pode ser estocado Na terra industrial Beleza Aqui já está cheio Peraí, velho Tira esse cara aqui Acesso de transporte Tira aqui Quatro segundos Bora ver Três, dois, um Tá Dá uma pausa aqui agora Vou colocar um aterro aqui agora Vou ver se essa merda funciona, cara Aterro E aterro Aterro Todos os dois e aterro Um grande e um pequeno, cara O que é que está acontecendo, velho? Shift Bota mais outra aqui, cara Shift Pronto É, objeto obstruído aqui essa merda Tá, bora colocar aqui, então Solta o jogo Bora ver o que é que vai acontecer agora Botei dois, cara Um do lado de outro Os caras não colocam aqui nem a pau, né, cara? Como é que está aqui de água? Dois tanques cheios Posso colocar mais dois Olha os caras botando aqui, velho O que eles estão colocando ali, velho? Poder desmontar esse foguete, né, cara? Resources are low Tá, beleza Vamos ver aqui agora Central de drones, cara Vem com algum drone Manutenção, um cara desse, né? Tá Aquecedor, né? Aí tem aquecedor já aqui, velho Já está pronto já Tá, beleza Vamos puxar um cabeamento aqui, cara Vamos botar logo a A central de drone aqui no meio, cara Acho que é aqui, né? É, aqui No meio Um pra cá Um pra cá Não sei Pronto Coloca no meio aí, velho Vou puxar o cabeamento aqui logo Desses caras Eu vou colocar esse outro Olha aí, velho Pronto 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 Dois aqui Os caras vão começar a construir aqui Eu acredito Eu acredito Não, não tem drone aqui não, né, cara? Não, peraí Deixa eu colocar um aqui, então Ok Você, cara Reatribuir A esse cara aqui Trabalhar nessa construção Vai lá Trabalha ali, velho Nem sei quem é Qual desses vai ser, cara? Ah, tá fazendo aqui os cabos, né? É isso mesmo Tô obrigado pela sua ajuda Cadê o drone, cara? Nenhum, velho Vem pra cá Vem cá, velho Trabalha aqui, velho Ó, uma hora que a gente construiu os dois Já tá podes, já, velho Que lixo, né? Aqui, velho Ah, não Já tá com problemas Pausa Você Trabalha aqui, velho Depois termina aqui de construir esse cara aqui Por favor O que que eu vou colocar aqui no... Beleza, aqui Dá pra construir? Pausa aí Pausa aí Vou atribuir você Deixa eu ver aqui Atribuir o máximo de drone pra você apresentar Aqui, cara Pronto Trabalha aqui agora, velho Tem que trazer agora os recursos de lá pra cá, né, cara? E os próximos recursos tem que vir pra cá Tá, só esse dano É, precisa de... Deixa eu colocar o outro aqui, cara Você, velho Tá com o que? Vem cá Não foi possível Tá Vem cá, velho Consegue colocar? Eu vou ter que trazer o veículo pra cá, né, cara? Pega aqui, velho Beleza Vem pra cá Tomara que esse daqui agora Deixa eu ver Tá susto aí, vocês aí? Ótimo Termina aí, velho Aqui também Tem que ser manual, velho Senão não vai, velho Beleza Agora ainda tá faltando energia, cara O que é que eu posso fazer aqui agora, cara? Vem aqui, cara Pega esses... Esses concreto aqui Vem aqui Ask Vem aqui Não dá pra pegar concreto, velho Carregar recurso Pega esse aqui, cara, então Que é que é aí? Basamento delictado Que merda, né, cara? Pega concreto aqui, cara E traz pra cá Pronto Vai pegar o concreto aqui agora E eu vou tentar colocar esse aqui, velho Deixa eu mostrar pra vocês aqui Um desse cara aqui Deixa eu ver Acho que assim vai ficar legal, né, velho Um aqui Mas esse daqui pega, velho Falta só botar Os geradores aqui, né? Então peraí Vou botar assim, cara Um assim E outro assim, cara R R Pra girar, né? Assim Pronto Tem concreto bastante aqui, né, cara? Pronto Pronto Obrigado pela sua colaboração Cidadão Vai pra cá agora Isso Acabou sua tarefa Agora eu vou botar os geradores aqui, velho Que é pra dar energia aqui Eu tenho quatro Vou botar dois aqui, cara Que tenso aqui, né? Aqui ficou tenso, cara Eu preciso Chegar um pouco pra cá Esse aqui, ó Beleza Bora chegar um pouco pra cá Vai ficar legal, né? Assim Pronto Acho que ficou legal assim Energia Um carinha desse aqui E outro carinha desse aqui, velho Pronto Vamos construir, cara Vai dizer que não deu, né, cara? Com certeza não deu Tentei ficar bonitinho, mas não ficou não, cara Tentei deixar bonitinho, mas não deu não, velho Ok, gerador Pronto Pronto Agora vamos fazer os dois locais agora de pouso Acho que Tomara que não queime ninguém, né, cara? Ficou legal, né? Faltou um buraco Que tá maior Meio bosta, mas tudo bem Deu mais ou menos uma ideia De como é que a gente vai fazer Aqui é só pra o pessoal da indústria, tá? Que esse pouso aqui é só pro pessoal da indústria Aqui, cara Vai ser pra gente Pra galera daqui, tá? Pra galera daqui Deixa eu ver Olha aí, velho Aqui começou a colocar Aqui, agora sim Começou, mas tá carregando de um lado pro outro, cara Que loucura, velho O daqui os caras, né? Tá aí, velho Tá, os caras agora vão tirar os daqui, né? Tem que colocar armazém geral aqui também R Armazém geral aqui Seguro shift Outro aqui No centro aqui também vai ter, cara Armazém também de Alimentos, talvez Eu tenho esses caras aqui Eu quero usar, velho Mas eu tô com medo, velho Qualquer coisa que você fizer de errado aqui Já foi Esse cara aqui, velho Onde é só um polímero, cara? Só tem um de polímero Eu não tô construindo Eu não tô produzindo isso aí, cara Não tô produzindo, cara Bota aqui uma caixa d'água, cara Talvez Ou vou já colocar os materiais logo aqui, né? Vamos lá Vamos colocar a matéria logo aqui Deixa eu ver Energia, né, cara? Esse cara aqui Não, 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 não Um mox desse aqui Cadê os dois domos? Esse aqui, né? É um mox desse aqui Vou botar aqui nesse cantinho, velho Pronto Constrói um mox desse aqui Esse aqui eu vou ter que construir uma camadeira, tá, gente? Deixa eu ver Dois aqui, talvez Um Dois Pronto Uah Caixa d'água, né, cara? Mas antes Esse cara aqui Tá até encaixado, né, cara? Produgir É Pra esses dois domos aqui Vamos ver se consegue Agora foi, beleza Então tem que colocar esse cara aqui, velho Colocar um desse aqui E uma caixa d'água, cara Ganhamos quatro, né? Pronto A gente agora A produção acontecer agora Você já falou Que tá faltando o H2O, né? Energia e tal Energia tá baixa mesmo, cara Não, né? Energia tá beleza E aqui tá ligado? Tá ligado, cara Ligado com esse Ligado por esse Que o fiozinho aqui, ó Energia é suficiente Tá chegando lá não, cara? Deveria, né, velho? Tá, não tem acesso Aqui, aqui não tem ligação Com esses caras aqui Tá, o que eu vou fazer aqui? Destruir esse Isso Vou passar agora Uma corrente aqui Agora, velho Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou passar Acho que tudo vai ficar legal Falta energia aqui, né? De noite não tem energia Quando eles conseguiram colocar o cabo aqui no lugar Ficou lagão buraco Aí a gente vai ter energia suficiente aí Pronto Agora sim, cara Energia passa de lado pra outro O gerador já tá fazendo aqui Tá enchendo de água Então, tá daqui a pouco, né? É Que precisa de água Claro Vai chegar aí Eu não coloquei Não conectei também ainda a água, né? De um pra outro Mas eu vou fazer isso também Estamos andando, cara Estamos andando Acho que tá legal, cara Que isso aqui É Rocha crua Tá Agora aquele dia Dá pra bomba A gente colocar isso aqui, né? Pra gente pegar um pouco de água Acho que 245 De metal, né? Achei que fica bem legal Aqui também Tá Isso aqui tá cheio Os caras vão trabalhar nesse cara aqui Esse cara aqui Quando ficar cheio aqui Deixa eu ver Eles vão trabalhar nesse cara aqui Deixa eu colocar aqui O outro também Aqui 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 Não, aqui mesmo Pronto Pronto Tô trabalhando agora Ok, gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou Isso aqui falta gente Naturalmente já tá Pré-pré-construído Deixa eu ver aqui, cara Tem negócio aqui interessante, velho Interruptor de energia Interruptor de energia Fazenda de fungos Fazenda de fungos Por que eles colocaram essa passagem Por que eles colocaram essa passagem, cara? E não colocaram a passagem que engate de um lado pra outro Por que, velho? Por que eu tenho que fazer assim e não assim? Aí, ó Não consigo, cara Aqui eu posso Aqui eu posso, cara 16 de concreto, cara Vai, faz aí, cara Aqui eu posso fazer, né, cara? Mas o outro não Fala que o domo estou precisando de água, cara Tá conectado aqui, né? Aí vai chegar água aí, cara Vamos ver como é que vai ficar isso aqui 16 de concreto Que elas vão trabalhar aqui Esse daqui do domo principal Acho que vai trabalhar Nessa produção aqui agora Outros carinhas também estão vindo de lá pra cá Esse foi que está doido pra ir embora A gente não largou ele aqui Tem um drone, né, cara? A produção aqui está insana, cara É Falta pouquinho pra acabar, cara Pra eu fazer outro Outro cara aqui Era bom que eu pudesse realocar, né? Daqui pra aqui, né, cara? Como é que está aqui a produção, velho? Vamos lá E aqui você fecha a passagem Eu vi outra coisa interessante aqui, velho Que esse cara aqui, ó Pente a travessia de veículos idones pela passagem Então Eu devo colocar Entre esses caras, né? Deixa eu ver como é que é esse aqui, velho São esteiras, caras Olha São esteiras, cara Que passam de lado para o outro, velho E aqui? Ah, sim, velho Custa o que, cara? Não sei o que é que custa, cara Não sei o que a gente fez Agora não tem mais, né? Volta Beleza 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 Tipo a pontezinha, né, velho? Porque aqui fechava realmente a passagem, cara E aí você construiu isso aqui Essa rampa Dá um acesso ao outro lado por aqui, né? Você não fica preso Pronto Agora os donos podem passar, cara É tipo alguma coisa de... Até Emborrachado, alguma coisa assim Olha aí, cara Bem legal, cara Bem legal Gostei da ideia Acho que é tipo o conserto que eles fizeram, né? Pô, a gente fez merda ali e tal Agora a gente tem que fazer uma passagem Ficou bem torto, mas tudo bem Vou ficando por aqui, gente Espero que tenham gostado Eu vou trabalhar um pouco em off Como... Aqui, o que? Falta energia, cara? Não, falta manutenção Não tem esses caras para fazer manutenção aqui na rede de drone Que são os eletrônicos O 12 está aqui encostado Deixa eu ver aqui Tem 12 eletrônicos, né, cara? Tá, deixa eu pegar um cara aqui Para fazer essa manutenção logo Você, cara Vem aqui, coleta Eletrônico Quando você pegar assim, vem aqui e faz essa manutenção aqui agora Sinal é que se entrando lá não trabalha, né, cara? Vai fazer manutenção ali, velho Um setor para escanear Beleza, obrigado pela informação, cara E aí, já fez aí? Pronto Ok Tá tudo ok aqui agora Os caras vão poder trabalhar aqui agora em paz E eu vou ficando por aqui Um abraço Até o próximo vídeo Fui